Música Muito rock autoral, animação e energia E assim a banda James Baby feste o primeiro dia de eventos em diversos culturais Com 5 anos de entrada, a banda sofre pela segunda vez aqui no palco do festival A sensação de estar num palco é sempre única Todo show é uma experiência nova, é uma coisa diferente que a gente vive E apesar da banda ter participado no inverno cultural mais de uma vez Essa é a minha primeira vez aqui e eu espero que seja maravilhoso Antes de tudo a função do artista, do músico, do artista em geral É trazer sempre, não polêmicas, mas assim Trazer sempre discussões e debates e assuntos em ênfase E coisas que podem modificar a sociedade Coisas que podem mudar a própria vida de alguma pessoa De alguém que está ali e unir o povo Então a função do artista é muito essa Música Está sendo muito bom, até porque esse ano eles colocaram na praça com a torcinha Que nós não tínhamos e está agregando muito mais a galera da comunidade, da cidade mesmo Não só sair dessa coisa muito acadêmica, que é um projeto de extensão da universidade Mas não é só isso, né? A gente está na academia Mas a gente não está falando só com as pessoas da academia A gente está falando com todo mundo Cada vez mais seguindo a linha amarela A estrada, eu e a mais Cada chevalho Música 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 A comunidade são joanense, a FAUF, o FSJ, vem estreitando seus laços por meio da arte. Desde então, teatro, shows, oficinas e debates foram promovidos para democratizar a cultura. Você também pode fazer parte dessa história. Seja um realizador do Inverno Cultural FSJ. É só acessar a campanha Seja um Realizador do Inverno Cultural FSJ nos sites vaquinha.com.br ou quicante.com.br. Ao alcance de um clique, você pode contribuir de 10 a 50 reais para ampliar as ações do festival, ganhar um dos nossos brindes exclusivos e aparecer nas nossas redes sociais. Se interessou, acesse o nosso site, invernocultural.com.br.